Olá meu jovem Padawan, e aí como é que tá você? Tudo bem? Galera é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui duas minerações lá no Telegram Isso mesmo, dois Boots lá no Telegram Então, cara, eu separei esses dois Boots por quê? Por dois motivos, tem bastante gente na comunidade deles, tem bastante gente E outra coisa, tem um projeto em si, beleza? Então, separei esses dois Boots aqui pra você fazer lá no Telegram Lembrando que os links vão estar deixando onde? Nos comentários, beleza? Tem essa aqui, que é essa Dex, que é uma Swap, que vai ser lançada Tem um projeto em si, só que, cara, certo? A mineração é de graça, beleza? A comunidade deles aqui, em torno de 591 seguidores aqui, ó E aqui no Twitter, eles têm em torno de 274, 273 mil seguidores Tá ligado que esses mineração em Boots lá no Telegram tá muito hypada, beleza? Então, é sim de grande potencial que cresça bastante rápido, tá bom? Então, o seguinte é, deixa eu voltar aqui O seguinte é, você já vem aqui e tal É só isso, você vai dar um startzinho aqui, vai abrir, beleza? E aqui tem uma batalha Parece que tem que colocar esse ponteiro pra cá, ó Aí eu vou clicar várias vezes, ó Pra colocar o... eu direcionar o ponteiro pro lado de cá, certo? Eu tenho 50 cliques Aí eu vou clicando várias vezes aqui, ó Não tô conseguindo, pronto Mas deve ter outras milhares de pessoas aqui, ó Clicando aqui pro... Pro esse verdezinho aqui, certo? Eu escolho um e acho que eu escolhi o errado Era pra mim escolher esse verdezinho aqui Porque o ponteiro já tá lá de cá Parece que é desse jeito, beleza? Mas vamos lá Olha, ó Tal... Aí eu ganhei só os 50 tokens Se não, eu ganhei bônus Porque eu não escolhi a posição do ponteiro errado Beleza Pronto, aí eu vim aqui Nós temos as redes sociais pra você estar seguindo, certo? E eu vim aqui também, ó A farmzinha A cada 3 horas, 4 horas aqui Certo? Eu vou tá clamando os tokens, beleza? Tem uma... Aqui a parada de... De ganhar bônus por referência E eles... Ele tem um barulhinho, galera Tem um barulhinho aqui, ó Certo? Não sei... Eu acho que até desliguei esse barulho Pronto Está aqui a mineração Mineração bastante simples De acordo com o que eu já passei aqui pra vocês Beleza? Vindo pra outra mineração Então, essa comunidade aqui, ó Que é essa aqui Time Farm News Tem em torno de 1 milhão e meio seguidores 1.597.000 seguidores aqui Nessa comunidade aqui Já que já é outro projeto, certo? É o Time Farm Vindo aqui no Twitter deles aqui, ó Tem em torno de 520 milhões de seguidores Ou 520 mil seguidores Certo? 520 mil seguidores Qual o propósito desse projeto? Até agora Não entendi muito bem Certo? Mas Vamos estar fazendo aqui Essa farm Ele fala que é uma farm Que um token vai ser lançado Certo? Se não me engano Vai ter... Eles vai ter uma wallet Certo? Vai ter uma wallet Mas Vamos ver o que vai acontecer Beleza? Vamos lá Vindo aqui pra cá Eu vou vir aqui, ó E vou procurar Cadê a parada agora aqui? Que eu até não sei onde tá mais Se bota aqui, ó Time Pronto, achei Pronto É isso daqui Certo? Você vai apertar Start Aqui, ó Apertar Start Que eu apertei Certo? Atualmente Vai vir aqui, ó A comunidade deles aqui Que eu já falei pra vocês E aqui você apertar aqui, ó Open Beleza? Pronto Aqui eu aperto Start, né? Pra me tá clamando A cada Três horas Quatro horas Pra me tá clamando Os tokens Beleza? Aqui a farmzinha Tem as missões Eu já conclui duas missões aqui já Como você pode ver Beleza? Tem aqui A interação entre amigos Você ganha 20% Tal Tem aqui, ó O rank Beleza? Rank aqui E aqui o wallet A wallet Eles vai criar Como eu falei pra vocês Vão criar uma wallet Certo? E aí Eu acho que essa wallet Vai vir em breve A gente vai direcionar Os tokens daqui Pra ir pra wallet E depois vai tá vendendo Beleza? Então tá aí Esses dois projetos Pra vocês Tá bom? Então é só você fazer o cadastro E a cada quatro horas Você vem aqui E clama E tudo mais Lembrando uma coisa importante Galera Deixa eu botar aqui, ó Cara Uma coisa importante Tem ainda As farms Tá acontecendo Dessas farms aqui Essa farm da Bloom Tá bastante Rapada Tem muita gente Farmando Certo? Deixa eu botar aqui Primeiro dia Eu nunca consigo Passar do terceiro dia Nunca consigo Tá aqui Tá muito rapada Beleza? Tem um joguinho Aqui também Tem aqui, ó As missões Essas missões aqui Já tô quase Já concluí tudo Já As missões Conclui as missões Certo? Já tá quase Já terminando Isso aqui Já Link de referência Beleza? Eu vim aqui Clamo também Que eu tenho referência Tô com 8 milhões Tem um cara aí No canal Que já conseguiu Aqui farmar 50 milhões 50 50 milhões Eu acho que ele tá bem Pera aqui, ó Tem um cara aqui Do nosso canal Do canal aqui Já conseguiu Vá lá 25 Tô com 8 25 Tem um aqui Do 7 Beleza? Mas tem muita gente Farmando isso aqui Galera Tem muita gente Farmando isso aqui Então, cara Se joga Tá ligado Que a comunidade Delis aqui, ó Tem Já tem 10 milhões De seguidores A comunidade Desse aqui Desse projeto 10 10 10 10 milhões De seguidores Pra você ter ideia Certo? De como tá grande Esse negócio aqui E tem outro aqui Da Esse daqui Pronto Esse aqui De uma exchange Que vai lançar O próprio token Certo? Mando Peço a você Esse que faça Ó Esse aqui Suave É só no boba Mas faça Aqui Esse também Lembrando Que eu vou deixar Mais Mais Boots Pra vocês Aí nos comentários Vou deixar Todos os Boots Que já passei Aqui no canal Aí nos comentários Pra vocês Beleza? Ah, outra coisa Importante Galera Vou deixar O link Da comunidade Pra vocês Se você Não conseguiu Ganhar Dinheiro Com o Ralvo Do Bitcoin Se você Não conseguiu Ganhar Dinheiro Com Criptomoeda Meme Coins Moedas Promissoras Que outros Youtubes Já falaram Que vai Valorizar E até Hoje Não valorizou Que o Youtube Tá recomendando Que você Compre Uma Da determinada Criptomoeda Que vai Ser Lançada Participe Da Prevenda Cara Se você Não ganhou Dinheiro Com isso Ainda Presta Atenção Participe Da comunidade Onde você Vai Ganhar Todo O suporte Pra você Ganhar Dinheiro Com Criptomoeda Se você Não tem Dinheiro Também Certo Você Vai Ter Todo O suporte De Fazer Alguns Projetos Para você Ganhar No Free Começar No Free E Vai Levantando Capital A Galera Da comunidade Está Ganhando Em torno De Mil A Três Mil Por Mês Fazendo Algumas Tarefas Muito Básicas Beleza Então Se você Quer Ganhar Realmente Dinheiro Com Criptomoeda Cara É Bior Você Ter Um Acompanhamento Certo Acompanha Aqui No Canal E Também Faça Sua Assinatura Lá Na Comunidade Que É Bastante Importante Que Vai Sim Te Ajudar Beleza Tamo Junto Se você Gostou Vídeo Deixa O like Valeu